E ó, a Cicrede Campo Grande tem dois estandes, tá? Além de brindes, diversão, os visitantes e associados podem fazer bons negócios. A Avenida Principal da Expo Grande, um estande para animar e receber o campograndense e associado Cicrede. Durante as noites de feira, o Poupede faz a festa com a criançada. Equipe calorosa recepciona e ainda oferece brindes especiais para quem tem sorte na roleta de prêmios. Kit, tereré, copos, bonés e até um abraço do gerente. Virando a roleta, o que cair você pode pegar? Um boné, Carol! Qual você prefere, o preto ou o rosinha? Vou ficar com o rosa. Por favor, fica à vontade, Carol. Pode colocar, veste. E aí, gostou? Gostei. Ó, ficou bonito mesmo. Maravilhosa. Tá chique! Neste outro ponto do Parque de Exposições, lá no Cid de Coelho, na segunda avenida mais movimentada, uma agência bancária das Crede. Aqui é possível realizar vários negócios, como consórcios, empréstimos, financiamentos. Nos primeiros dias de feira, já foram fechados mais de 100 milhões de reais em negócios. A Secrede Campo Grande foi a primeira do Estado, fundada por produtores rurais, que investiram em 1998, cada um 130 reais. Essa foi a primeira sede. E o primeiro presidente, Nelson Bunaim Filho. Hoje, são nove municípios, 18 agências e quase 80 mil associados. A nossa cooperativa sempre esteve ligada ao agronegócio, entendeu? E a gente é parceiro da Expo Grande já há várias exposições, sabe? Então, a gente está sempre junto com os expositores também, que a gente tem bastante associado expositor aqui. O pessoal da Crisul, nos leilões, nós somos parceiros das leiloeiras e do produtor rural em geral, do pecuarista, né? A agência, dentro da exposição, tem sempre um cafezinho e uma conversa acolhedora. O sistema Secrede vai na contramão das outras instituições financeiras comerciais. A gente não trabalha com cliente, a gente trabalha com o nosso sócio, com o nosso associado. Então, você vê, nós, o nosso forte, a nossa melhor moeda é o relacionamento, tá certo? E nesse ano, excepcionalmente, eu vou dizer assim, ou não, a gente estamos com dois pontos de atendimento aqui dentro da Expo Grande, né? Aqui nesse espaço onde a gente está gravando e mais ali embaixo, nesses dois endereços aqui. Sem crédito, nada rola, nada acontece. E o Secrede sempre foi um braço direito, uma mão estendida ao produtor rural. O médio, o pequeno, e o grande também. Então, você ter linha de crédito disponível para as suas necessidades é muito importante, porque o campo, ele depende muito de linhas de financiamento específicas, né? De juros adequados. Então, a presença do Secrede durante a feira e durante sempre o dia a dia ao lado do produtor rural é fundamental. É uma grande cooperativa. Durante a Expo Grande, estão disponibilizados 200 milhões de reais de crédito para o produtor rural. Financiamento para a energia solar a partir de 1,3%, um índice bem reduzido. 20 milhões de reais foram disponibilizados para financiar veículos leves e pesados, a taxa 1,32%. E 20 milhões de reais em consórcio, que está com desconto de 30% na taxa de administração. Buscar a essência desse relacionamento com o agro foi onde nasceu a Secrede Campo Grande. Especialmente durante a feira, nós estruturamos um escritório de negócio agro aqui, que vocês todos podem nos visitar. Mas esse escritório, ele, apesar de ser agro, nós atendemos toda a população. Nós temos aqui toda uma estrutura preparada, com taxas diferenciadas, com produtos prontos para o agro, mas também para as PJs, pequenas, médias e grandes, e para as pessoas físicas. Então, vem nos visitar, vem tomar um café conosco. Vamos conversar e entender o seu negócio, para que, entendendo o seu negócio, a gente possa ofertar a melhor opção para vocês. Aqui há oportunidades de participar de grandes leilões, como esse de equinos, da raça pente horse e quarto de milha. 47 animais que custam, em média, 114 mil reais. E podem ser financiados pelo Secrede. Nós somos parceiros do Secrede já, acho que há quatro anos. E essa parceria veio através dessa nossa atividade de comércio, que é os leilões. Então, o Secrede entrou conosco junto, como um grande parceiro, e já tem aí há quatro anos, como uma cota-chefe nossa, sempre carregando a bandeira do Secrede junto, dentro da empresa, e no grande leilão, que é o leilão mais tradicional que a gente faz, da Expo Grande. 38 anos consecutivos aqui dentro da Expo Grande, e agora, nesses últimos quatro anos, junto com o Secrede. Pessoal de Campo Grande e região, venham nos visitar, venham conhecer nossos estandes, conheçam mais o Secrede, tomem um café conosco, porque no Secrede não é só dinheiro, é ter com quem contar, e eu conto com vocês.